Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são perfumes frescos, um dos melhores frescos da casa, o Boticário, tá gente? É claro que isso é uma percepção minha, experiências minhas e vocês podem não concordar ou podem concordar com alguns e outros não, mas são perfumes que eu acho que super combina para esses dias mais quentes que a gente está enfrentando aí e ainda vai enfrentar mais, né? Eu vou começar com um, vou começar com um, gente, que para mim ele tem um cheiro de sabonete, mas um cheiro de sabonete cremoso e adocicado, tá? E hoje eu estou falando do Nativa Real Plum, deixa eu ver, o frasco está bem sujinho, isso que eu estou olhando. Gente, ele tem um cheiro adocicado, de ameixa, gostoso, mas eu sinto algo adocicado aqui, mas eu sinto também esse lado assabonetado dele, como se fosse um sabonete bem cremosinho, que deixa a tua pele bem cheirosinha, sabe? Muito gostoso. Se você não tem o Royal Plum, mas você tem o de ameixa, o cheirinho eu acho muito parecido, tá? Então tanto faz um quanto o outro, esse aqui eu não sei se ainda está em catálogo, mas também eu acho que vale muito mais a pena o Bar Splash, que tem uma quantidade maior e tem um desempenho muito bom, ao invés do Royal Plum, tá? Eu, eu, claro que outras pessoas podem discordar e está tudo bem, tá? Mas ele tem um cheiro adocicado, um sabonete assim bem cheiroso, bem gostoso, que parece que você acabou de sair do banho, com aquele cheiro do sabonete de ameixa, muito bom, muito bom para dias quentes. Outro perfuminho também, na verdade esse aqui faz parte de uma linha de aromaterapia, é da O Boticário, que é o Bergamote e gengibre, gente, para dias quentes, está combinando até com a minha blusa. Gente, isso aqui é uma maravilha para dias quentes, muito bom! Tem um cheirinho bem fresco, bem aquoso mesmo, sabe? Para dias quentes, para você usar para dormir, eu sinto algo verdinho aqui nele também. Mas ele é bem fresquinho, bem gostoso, para dias quentes, isso aqui é maravilhoso, eu não sei se vocês vão ouvir onde está o meu, mas isso aqui eu uso muito para dormir. Quando eu chego do trabalho, que eu estou bem cansada, eu tomo banho para fazer as coisas, para dar banho-maria, para cuidar de maria, dar comida, eu gosto muito de tomar banho e usar essa linha de aromaterapia da O Boticário, porque é que está muito quente, então ele me traz um frescor, me traz essa sensação de aconchego também, então tanto uso para ficar em casa, para relaxar, também para dormir, tá? Muito gostosinho! Outro perfuminho também que eu acho a cara de dias quentes, ele é um lançamento, eu não poderia deixar de trazê-lo aqui, é o Egeo Hit, gente, eu gostei muito, está combinando também com a minha blusa, gostei muito, ele tem uma pegada frutada, parecendo um suco de manga com laranja e carambola, geladinho, fresco para dias quentes, o Egeo Hit eu acho que vai fazer muito sucesso, mas se você gosta de perfumes com a pegada mais frutada, tá? Se você não gosta de perfumes frutados, que tem a manga, que tem essas frutas mais cítricas também, você não vai gostar do Egeo Hit, tá? Muito gostosinho, fresco, super gostoso para o verão, muito bom. Outro perfuminho também, inclusive resolvi trazer ele ao invés do tradicional, que combina com dias quentes e vai ser uma boa pedida da marca para os dias quentes. Eu estou falando do Insensatez Orgulho, gente, o Insensatez Orgulho, tanto assim como o Insensatez Tradicional, inclusive, deixa eu dar uma borrifada dele aqui, traz essa sensação fresca de limão, de limão bem cítricozinho, bem gostoso, bem fresquinho. Gente, esse aqui é muito bom, muito bom. Eu acho até que ele é mais cítrico e menos azedo do que o tradicional. Esse aqui não fica com a pegada muito amadeirada na minha pele, mas algumas pessoas ficaram. Ele tem o fundinho amadeirado, assim como o tradicional tem também. O Insensatez Orgulho, eu acho que é uma boa pedida para o verão aí da marca, trouxe, não estou vendo muito aí nos vídeos das meninas, mas assim, ele segue muito a linha do tradicional, tá? Eu acho eles parecidos, com algumas diferenças, é claro. Esse aqui eu acho com a saída mais cítrica, mais fresquinha, talvez tenham mais frutas cítricas aqui, lá eu sinto mais limão. Eu nem sei se esse perfume tem nota de limão, ou seja, alguma mistura de uma nota com outra, que traz essa sensação. Mas eu acho ele mais cítrico e até mais fresco. Olha aqui o Insensatez, ele já é fresco. Esse aqui também, eu acho que tem uma pegada bem fresquinha, bem gostosa e bem aconchegante para dias quentes, tá? Eu acho que é uma boa pedida aí da marca. Outro perfuminho que eu também acho que super combina com dias quentes da marca, esse aqui não podia ficar de fora, é o meu New Aqua Fresca, gente. Esse perfume tá sempre aparecendo aqui nos meus vídeos de banho tomado, de perfeitos para o verão, porque ele realmente tem essa pegada bem cítrica, ele parece que tem várias frutas cítricas aqui, ele é completamente diferente do tradicional, tá, gente? Ele não parece nada com o tradicional, pelo menos pra mim não, tá? Ele é bem fresquinho, ele tem a pegada de banho tomado também, mas de uma maneira mais fresca, mais confortável, mais gostosa. Gente, ele é muito fresco, parece que você pegou algo, uma água bem geladinha, um dia que você tá, assim, bem com calor e jogou no seu corpo. Muito gostosinho. Ele traz esse prolongamento aí de banho tomado, de pele fresca, muito gostoso. Eu gosto de usar ele pra dormir, gosto de usar pra ficar em casa durante a tarde, depois que eu tomo um banho da tarde. Muito bom. Uma boa pedida também para esses dias mais quentes, tá? Outro perfuminho que eu também acho da marca, que super combina com dias quentes, esse aqui tem um toque mais, é... mais clean da coisa, mais cheiro de limpeza mesmo, mais sabonetado, inclusive, é o Carpe Diem, gente. Eu não sei se o Carpe Diem, ele é inspirado no Tommy Gill, algo assim, eu sempre me esqueço, tá? Eu não conheço o Tommy Gill, mais cítricozinho, deixa eu dar uma borrifada aqui, mais cítricozinho, tá? Pra dias quentes, gente. Isso aqui é uma boa pedida. Dessa vez agora, ele é muito fresquinho, muito fresquinho. Ele tem um lado floral e um lado fresco muito gostoso. Ele me remete muito à pele limpa, à pele asseada, bem gostosa e bem fresquinha, tá? Ele agora vem naquelas ânforas que é mais degradê, mais rosado. Eu achei mais bonito do que essas brancas, mas as brancas não deixam de ser ânforas bem bonitas, tá? Eu gosto da cor branca, então, esse aqui também super combina para dias bem quentes, tá? E ele sim, acho que é o Tommy Gill mesmo, que ele remete. Outro perfuminho, inclusive, é uma novidade por aqui. Não foi uma compra, por isso que eu não trouxe aqui a vídeo de comprinhas pra vocês. Tô até evitando ultimamente. Eu tô preferindo trazer mais os temas dos vídeos mesmo. Vocês devem ter percebido isso. Esse aqui eu ganhei de uma amiga, colega, né? Eu ganhei e, assim, achei que eu nunca ia comprar esse perfume pra minha coleção. E realmente comprar, acho que comprado mesmo ele não viria, mas veio como um presente. E presente é presente, né? Então, eu tô trazendo ele aqui pra mostrar pra vocês, que é o Florata Blue. Gente, o Florata Blue realmente combina com dias mais quentes, tá? É um Florata que eu não sou muito... Não sou muito fã, ou não era muito fã, né? Até que eu ganhei, porque eu só sentia ele lá na loja, às vezes, misturado com os perfumes. Mas esse perfume tem um toque fresco. Não sei se ele tem lavanda, mas eu sinto meio que uma lavanda aqui. Musky. Sabe aquele perfume bem fresquinho, bem com toque de banho tomado, de gente cheirosa, de gente fresquinha, bem gostoso? O Florata Blue combina com dias quentes. Muito, muito. Pra você trabalhar, ele é bem versátil, tá? Com certeza ele foi reformulado, porque ele vinha naquela outra... Naquele outro frasco que parecia uma flor, né? Ele foi reformulado. Mas na minha pele, ele tem um desempenho que eu gostei. Ele não ficou nada invasivo do que eu já tinha conhecido antes. Porque se ele ficasse um perfume muito forte, eu não ia conseguir usar, tá? Porque vocês sabem que eu tenho uma sensibilidade maior. Esse perfume que tem lavanda e tal. Mas ele não ficou gritante na minha pele. Ele ficou com um ar fresco, clean. Assim, perfeito para dias quentes. Então é um perfume que sim, eu vou usar aí pra trabalhar, pra ficar em casa, ver o que é que dá. Se não, a gente vê também se eu passo pra minha mãe. Porque minha mãe gosta muito dessa pegada de perfume aqui. A cara dela, esse tipo de perfume, tá? Então como é uma pessoa que eu amo, aí eu passaria esse perfume. Eu não gosto de ficar dando presentes a outras pessoas. Se eu ganhei, eu quero usar. Mas se for pra ficar parada aqui, pra perder também, eu prefiro dar alguém que eu amo. Como a minha mãe, por exemplo, que eu sei que usaria bastante pra ir pra igreja. Porque ele tem uma sensibilidade muito boa, tá? Muito bom esse perfume. E pra finalizar, um perfume que ele não tem um ar muito cítrico da coisa. Eu sinto um toque assabonetado aqui, mas eu sinto bastante flores nesse perfume. Flores fresquinhas, flores agradáveis, confortáveis. E eu estou falando do Acordes Tradicional. Esse perfume aqui eu indicaria super pra você. Que é um perfume mais discreto, mas ao mesmo tempo com cheiro de riqueza. de sabonete rico, Acordes Tradicional de O Boticário. É um perfume que ele não chama tanta atenção. Ele não é um perfume que projeta tanto. Apesar de que ele tem uma fixação legal na minha pele. Mas ele não é de projetar muito. Mas é aquele perfume que combina em qualquer estação e situação, tá? Dá pra você usar no verão, dá pra você usar no inverno, dá pra você usar no almoço, dá pra você usar pra trabalhar. Dá pra usar em qualquer situação. Porque ele tem uma versatilidade muito boa, tá? E ele me traz essa sensação de cheiro de sabonete chique, sabe? Aquele sabonete que foi caríssimo. Ele tem esse cheiro aqui pra mim, tá? Porque ele é muito gostoso. Mas ele tem um toque floral aqui, bem elegante, bem sofisticado. Que vai te deixar cheirosa e perfumada por bastante tempo. Como eu disse, o que peca nele é a projeção. Mas é assim, a proposta do perfume. Entendo que seja a proposta do perfume. Te deixar mais cheirosa, de uma maneira mais intimista. Mais também elegante e sofisticada, tá? Então, esses foram alguns perfumes da O Boticário. Que eu acho que super combina aqui com dias quentes para o verão. Espero que vocês tenham gostado. Me digam quais perfumes da marca que vocês sempre apostam pra usar. Quando os dias estão mais quentes. Quando o verão chegar aí. Quais vão ser o que vão fazer sucesso aí com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.